Oi pessoal, eu sou a Silvia Ruiz, escritora de artes e eu vou falar para vocês hoje sobre o que a gente falou nessa oficina, para quem perdeu e para quem gostaria ou simplesmente gosta de ficar revendo o conteúdo. Hoje nós falamos sobre a temática habitar, mostramos um artista que faz uso de alguns elementos da natureza, como as árvores queimadas e reconstrói algumas esculturas com as próprias árvores queimadas. Vou mostrar para vocês rapidamente algum tipo de trabalho que eu estou falando. Ele se chama Prans Cragende, certo? Ele é um artista que viveu aqui no Brasil muito tempo, trabalhando na Amazônia, coletando exatamente essas madeiras, essas árvores que foram queimadas e transformando elas em esculturas e em trabalhos plásticos. A atividade de hoje que a gente vai pedir para vocês é bem simples. Nós gostaríamos que vocês, certo? No espaço da casa de vocês, pode ser na varanda, no quintal ou mesmo na praça, quem faz uma caminhada. A gente está em pandemia, a ideia é ninguém sair de casa, claro, mas muitas vezes próximo da gente tem algumas coisas que a gente pode estar coletando. Então, a atividade de hoje é exatamente isso, que vocês coletem alguns elementos da natureza que estejam próximos de vocês. Pode ser uma folha que caiu, pode ser uma pedra que a gente encontre no caminho, um galho torcido, bonito, enfim, alguma coisa que nos remeta, alguma também, como que eu posso dizer para vocês, emoção, uma sensibilidade. Não é simplesmente pegar uma folha caída e reservar, não é isso. Ela tem que transmitir alguma coisa, alguma emoção, um sentimento. Muitas vezes a gente já tem alguns tipos de objetos ou de elementos guardados. Então, por exemplo, eu fui viajar, fui para a praia um certo período e colhi algumas conchinhas, todo mundo, né? Normalmente, tem algum tipo de objeto ou de elemento da natureza que a gente guarda. Nesse caso, eu guardei essas conchas. Então, o que a gente vai pedir para vocês? Que vocês peguem uma caixinha, qualquer tipo de caixa que vocês tiverem na casa de vocês. Essa caixa pode ser grande, pode ser pequena, pode ser de madeira, pode ser de papelão, a caixa que vocês tiverem. Nossa, Silvia, não tem uma caixa. Não tem problema. Pode pegar um saquinho. Desse, sabe? Que a gente guarda coisinhas ou até o saquinho que veio do sapato. Ou, ai, também não tem um saquinho. Tá bom, então pode ser uma sacola. Até mesmo uma sacola do mercado, aquela de legumes. Só para simplesmente ser a casa dos nossos elementos. Então, a gente vai coletar esses elementos e vai depositar. Ou nesse saquinho ou na nossa caixa, certo? Então, cada um vai ter, exatamente na sua caixa, elementos que foram coletados por você. Ou também, às vezes, a gente pode pensar. Nossa, Silvia, mas eu tenho uma concha que ela é super da família. Minha mãe colheu essa concha numa praia e tem uma história. Pode colocar essa concha também na caixinha, tá bom? Então, cada um vai ter uma caixinha diferente. Nenhuma vai ser igual, porque todas vão ter um pouquinho da nossa identidade, de coisas que a gente gosta. É isso. E aí, a gente vai estar utilizando essa caixinha e todas essas coletas numa próxima oportunidade, na próxima oficina. Tchau. 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 Tchau.